Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Adeline já está retornando para sua casa. Ela fez essa postagem lá no Instagram, chegando em casa, depois de dois meses de viagem. Foi tão incrível, por mim viajaria por mais uns seis meses. Então, depois de dois meses de viagem pelos Estados Unidos, ela está retornando para casa. Só que antes dela voltar, ela postou um vídeo que ela ia fazer um churrasco no motorhome mesmo, para amar. Só que aí o tempo não colaborou, porque choveu a noite toda. E pela manhã continuou um tempo muito feio, com previsão de mais chuvas. Então, ela falou assim, churrasco cancelado. Ela falou que foi uma pena, porque eles tinham planejado de ir num campo de golfe, andar de bicicleta. Então, ia ser um dia bem agradável. Só que aí ela pegou e falou assim, não, já que a visita não vai dar para vir aqui, por conta do tempo. Então, a gente vai para a casa da visita. Então, aí ela fez um manjar, ela levou algumas coisas para eles almoçarem. Eu achei legal, interessante, que sempre quando eles fazem um almoço, sempre levam alguma coisa, uma sobremesa, para ajudar quem recebe eles, quem recepciona. Eu acho bem legal e bem interessante, né? Se todos fizessem isso quando fossem na casa de alguém visitar. Claro que é opcional, mas eu acho muito bacana esse gesto. E aí ela foi, provavelmente, lá na casa da Amar almoçar e retornar para a sua casa. E teve, nesse mesmo vídeo, né, que ela postou no último, que ela fez um dumpster, ela e mais uma amiga dela, e acharam várias coisas no lixo. É, joias de prata, inclusive ela achou uma mochila. E na hora que ela achou essa mochila, ela falou assim, olha, essa mochila aqui serve para a Agatha ir para a escola. Então, talvez, provavelmente, vai começar a época das aulas da Agatha e ela teve que retornar. A gente sabe que a Adeline, ela adora viajar. Muitas pessoas pensam ao contrário. Só que, aqui eu venho trazer notícias dos youtubers. Então, ou seja, o que eles postam no Instagram, o que eles postam no YouTube, né, o que eles deixam público. Agora, achar uma coisa, achar outra, fica a critério de cada um. Então, a essa altura, ela deve já estar em casa. Quer dizer, como ela realmente falou, por ela viajaria uns seis meses. Eu admiro a Adeline por ela ter esse fôlego, né, essa disposição de viver 24 horas na rua. Então, viajar é bom, é gostoso, mas direto dentro do motorhome, né, deve ser muito cansativo. Mas, com certeza, ela teria pique para viajar por mais uns seis meses. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like. E se você é novo ou nova no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Porque aqui é notícias dos youtubers. Tá ok? Beijo e até o próximo vídeo.